é isso é rapazes chegamos aqui em corupá pô tinha botado para gravar não ia da bem que eu trouxe uma bateria reserva achei que minha bateria outra tava cheia no fim não tava também que eu trouxe outra né não ia dar para gravar os guris já foram Douglas tá aqui que ele vai tentar arrumar o zíper da minha jaqueta dele eu vou indo lá esperar o Douglas lá em cima também e eu tá quente rapazes puta merda a gente tá ali no amortecedor bem-vindo a corupá a égua deixar só nos cinco Aquela esquentada nos pneus de novo, né? Vou frear pra dar uma esquentadinha, jogar de lado. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe. Que Deus nos abençoe. 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 Se inscreva no canal. 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 Caramba! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...